para vocês a localização da cobra é mais um desafio de hoje são duas cobras desoladas a cobra encontra aqui tem um respaldo ela aqui ó bem do lado dessa casinha do assassino e as outras você pode encontrar o forte abandonado aqui de bernadesc ou aqui em lagra nessas poças de água você pode achar valeu